Conselho a palavra ao eminente senador Paulo Bauer. Sua Excelência dispõe de dez minutos na condição de jurador escrito. Senhor Presidente desta sessão, senador Ricardo Ferraz, nobres senhoras senadoras, nobres senadores. Este é o primeiro pronunciamento que faço nesta casa, portanto é um pronunciamento, um discurso de apresentação. Senhor, permito-me, vossas Excelências, dedicá-lo a um homem de grandes qualidades, que no seu tempo liderou uma cidade e sua gente, fazendo-a crescer e prosperar, e que se tornou um exemplo de cidade para o Brasil. A homenagem é para meu pai, Victor Bauer, que por duas vezes governou o município catarinense de Jaraguá do Sul. Quero, desde já, registrar minha atuação no Senado Federal, que se pautará sempre pelo respeito aos compromissos que me vinculam a 1.588.403 eleitores que me confiaram o mandato de senador da República por Santa Catarina. Estarei aqui colocando sempre Santa Catarina em primeiro lugar, como forma de valorizar os mais de 6 milhões de habitantes daquele Estado, que é uma referência para o Brasil como produtor, exportador e, por isso mesmo, de gente trabalhadora. Dediquei minha vida pública, dediquei minha vida à política e ao serviço público. Nesses últimos 30 anos, tive o privilégio de atuar como líder estudantil, diretor e presidente de empresa estatal, deputado estadual, quatro vezes deputado federal, secretário de Estado da Educação, por duas vezes em governos distintos em meu Estado e vice-governador de Santa Catarina. Com a experiência adquirida e acumulada, espero poder contribuir com a missão desta Casa e com a construção de um Brasil melhor e cada vez maior. Para poder realizar o trabalho que cabe a um senador, naturalmente que precisarei contar com a solidariedade, o companheirismo e a ajuda de vossas excelências. Sinto-me muito honrado por estar aqui, ao lado de ex-presidentes da República, como José Sarney, Itamar Franco e Fernando Collor. Também me sinto privilegiado por conviver com figuras ilustres da política nacional dentro das quais destaco, por exemplo, Pedro Simons, Aécio Neves, Álvaro Dias, Eduardo Suplicy, Aloysio Nunes Ferreira, Roberto Requião, Cátia Abreu, José Agripino, Gilvão Borges, Francisco Dornelles, José Inácio Arruda e Renan Calheiros. Ainda me traz grande alegria saber que nos próximos anos poderei discutir projetos e propostas com senadores que governaram seus estados e assim contribuíram com o progresso do nosso país. Também é gratificante, nobres senadores, nobres senadoras, conviver com companheiros como Delcídio Gomes do Amaral, Ana Amélia Lemos, Marisa Serrano e Ciro Nogueira, entre outros, que ao longo dos anos sempre me distinguiram com sua amizade e fraterna convivência, seja na Câmara dos Deputados, na atividade política ou no trabalho governamental. Espero, em breve, aumentar essa nominata, com muitos outros integrantes desta Casa. Neste mandato, senhora senadora Vanessa Graziutin, nesta Casa, neste plenário, estarei sempre trabalhando por Santa Catarina, ao lado de dois grandes catarinenses, os senadores Cacildo Maldaner e Luiz Henrique da Silveira. Aliás, Luiz Henrique foi o governador que me confiou o cargo de secretário da Educação catarinense nestes últimos quatro anos. No período, Santa Catarina avançou de forma consistente na área, destacando-se em nível nacional pela excelência de seu sistema educacional e pela qualidade de ensino que oferece, principalmente para as crianças e para a juventude daquele Estado. Luiz Henrique foi o grande eleitor da minha eleição. Por isso, aqui no Senado, com muito prazer, vou atuar sempre ao seu lado. Como senador eleito pelo PSDB, cumprirei a missão e o papel que me foram conferidos democraticamente pelo resultado eleitoral. Ou seja, atuarei como integrante da oposição. Farei isso sem dificuldades, pois cabe à oposição fiscalizar o governo, oferecer críticas construtivas quando necessário, apresentar fatos e relatos sobre ações e atos administrativos que não estejam beneficiando das grandes qualidades que, no seu tempo, liderou uma cidade e sua gente, fazendo-a crescer e prosperar e que se tornou um exemplo de cidade para o Brasil. A homenagem é para meu pai, Victor Bauer, que por duas vezes governou o município catarinense de Jaraguá do Sul. Quero, desde já, registrar minha atuação no Senado Federal, que se pautará sempre pelo respeito aos compromissos que me vinculam a 1.588.403 eleitores que me confiaram o mandato de senador da República por Santa Catarina. Estarei aqui colocando sempre Santa Catarina em primeiro lugar como forma de valorizar os mais de 6 milhões de habitantes daquele Estado, que é uma referência para o Brasil como produtor, exportador e, por isso mesmo, de gente trabalhadora. Dediquei minha vida pública à política e ao serviço público. Nesses últimos 30 anos, tive o privilégio de atuar como líder estudantil, diretor e presidente de empresa estatal, deputado estadual, quatro vezes deputado federal, secretário de Estado da Educação, por duas vezes em governos distintos em meu Estado e vice-governador de Santa Catarina. Com a experiência adquirida e acumulada, espero poder contribuir com a missão desta Casa e com a construção de um Brasil melhor e cada vez maior. Para poder realizar o trabalho que cabe a um senador, naturalmente que precisarei contar com a solidariedade, o companheirismo e a ajuda de vossas excelências. Sinto-me muito honrado por estar aqui, ao lado de ex-presidentes da República, como José Sarney, Itamar Franco e Fernando Collor. Também me sinto privilegiado por conviver com figuras ilustres da política nacional, dentro das quais destaco, por exemplo, Pedro Simons, Aécio Neves, Álvaro Dias, Eduardo Suplicy, Aluísio Nunes Ferreira, Roberto Requião, Cátia Abreu, José Agripino, Gilvão Borges, Francisco Dornelis, José Inácio Arruda e Renan Calheiros. Ainda me traz grande alegria saber que nos próximos anos poderei discutir projetos e propostas com senadores que governaram seus Estados e assim contribuíram com o progresso do nosso país. Também é gratificante, nobres senadores, nobres senadoras, conviver com companheiros como Delcídio Gomes do Amaral, Ana Amélia Lemos, Marisa Serrano e Ciro Nogueira, entre outros, que ao longo dos anos sempre me distinguiram com sua amizade e fraterna convivência, seja na Câmara dos Deputados, na atividade política ou no trabalho governamental. Espero, em breve, aumentar essa nominata com muitos outros integrantes desta Casa. Neste mandato, senhora senadora Vanessa Graziutin, nesta Casa, neste plenário, estarei sempre trabalhando por Santa Catarina, ao lado de dois grandes catarinenses, os senadores Cacildo Maldaner e Luiz Henrique da Silveira. Aliás, Luiz Henrique foi o governador que me confiou o cargo de secretário da Educação catarinense nestes últimos quatro anos. No período, Santa Catarina avançou de forma consistente na área, destacando-se em nível nacional pela excelência de seu sistema educacional e pela qualidade de ensino que oferece, principalmente para as crianças e para a juventude daquele Estado. Luiz Henrique foi o grande eleitor da minha eleição. Por isso, aqui no Senado, com muito prazer, vou atuar sempre ao seu lado. Como senador eleito pelo PSDB, cumprirei a missão e o papel que me foram conferidos democraticamente pelo resultado eleitoral. Ou seja, atuarei como integrante da oposição. Farei isso sem dificuldades, pois cabe à oposição fiscalizar o governo, oferecer críticas construtivas quando necessário, apresentar fatos e relatos sobre ações e atos administrativos que não estejam beneficiando efetivamente a população e o país. Tudo isso farei com elevado espírito público e com a sincera intenção de contribuir com o êxito do governo e o sucesso do Brasil. Votarei nos projetos governamentais, sim, a favor daqueles que considerar positivos e que atendam os interesses do país, segundo o meu entendimento. Também saberei votar contra se necessário, sem temer que tal procedimento seja considerado como intenção de fazer fracassar o governo da presidenta Dilma Rousseff. Com muito prazer ouço a parte de sua excelência o senador Aluísio Nunes Ferreira. Nobre senador Paulo Bauer, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a amabilidade da referência de vossa excelência ao meu nome durante o seu discurso e registrar a alegria de reencontrá-lo no Senado depois de tantos anos em que acompanhamos reciprocamente as nossas carreiras políticas. Nós nos conhecemos numa cadeia. Vossa excelência era vice-governador e eu era ministro da justiça. Eu fui a seu estado para visitar, para acompanhar a execução de um projeto importante de humanização do tratamento de presos, de encarcerados desenvolvido pelo governo de Santa Catarina. Já convivemos como deputados juntos na Câmara Federal. Acompanhei de perto o extraordinário trabalho de vossa excelência à frente da Secretaria de Educação do governo Luiz Henrique e tenho certeza de que a sua presença aqui ao lado de Luiz Henrique e de Cacildo Maldânia vai engrandecer ainda mais as tradições de Cacildo Maldânia. de Cacildo Maldânia. de Cacildo Maldânia. de Cacildo Maldânia.